Oi, a continuação vou fazer a apresentação do seminário da assinatura mecânica de solos não saturados, ministrado pelo professor Manuel Porfírio Cordão Neto, meu nome é Eduardo Montoya Botterro. O título do seminário é modelação numérica de processos de infiltração e sua aplicação na estabilidade de talunas. Introdução Como analisar os processos de infiltração de chuvas e seu efeito na estabilidade de solos? Dentre os agentes causadores de escorregamento em geral, pode-se dizer que no caso de solos não saturados, o principal é a água. A instabilização pode se dar por infiltração, chuva, lançamento de águas servidas, ruptura de tubulações, etc. Ou pela subida do nível freático e consequente redução de solos. A principal causa de escorregamento no Brasil é a água, que pode atuar como agente preparatório e deflagrador dos escorregamentos. Os escorregamentos podem ocorrer em solos não saturados ou saturados. Em ambas as condições, a água comanda o processo de inestabilização, a redução da sucção, a saturação do solo ou elevação do nível freático, dependem da interlação do solo com as condições climáticas. Em condições normais, a infiltração da água da chuva é a principal fonte de água das encostas. Em encostas ocupadas, pode haver lançamento de águas servidas e, em outros casos, vazamento de tubulações de água ou esgoto, os quais também podem contribuir para a infiltração. Os escorregamentos, responsáveis por desastres que causam vítimas e pérdidas econômicas, são muito comuns em países como o Brasil. O clima tropical contribui para a formação de solos espessos, além de apresentar elevados índices plurimétricos. Muitos fatores atuam na ruptura de encostas, tais como a geologia, a topografia, tipos de solos, hidráulica, aspectos hidrológicos, intervenções antrópicas, etc. Contudo, os processos hidrológicos, chuva e infiltração, têm um efeito dominante na estabilidade de taludes. Existem muitos métodos baseados no equilíbrio limite para o cálculo de estabilidade de taludes. Se tem uma série de métodos, os quais fazem equilíbrio de forças na direção X e na direção Y e equilíbrio de momentos. Para esses métodos, se faz necessário assumir uma superfície de falha onde é feito o equilíbrio de forças. A análise consiste em encontrar a superfície que possua o menor fator de segurança. Se o fator de segurança calculado é maior que o fator de segurança requerido ou o projeto em tal talude estável. Mas se tem a questão, se analisam todas as possíveis superfícies de falha no talude? Análises de infiltração e de cálculo de fator fator de segurança são feitos independentemente, que não levam em conta a deformação do material. Já nos métodos acoplados, a infiltração e a deformação geradas são considerados simultaneamente. Recentemente, alguns modelos numéricos têm sido aplicados para estudar a infiltração e a deformação do solo, como é o modelo numérico do Sho and Lee. Nestes modelos numéricos acoplados, uma vez definida a distribuição da solução dos parâmetros de resistência, o cálculo do fator de segurança é uma tarefa simples. Mas para se ter uma representatividade da condição real é preciso conhecer-se a distribuição espacial e temporal da solução. O cálculo da estabilidade deixa de ser uma análise única para um talude. Além disso, depende fundamentalmente da interação do talude com as condições climáticas associadas, como a infiltração da água e da chuva, a variação do nível freático ou outro mecanismo que altera a distribuição da solução no solo. Existem vários modelos simplificados que consideram uma frente de saturação devido à infiltração. porém, em muitos casos, não se pode tomar como hipóteses que o solo iria saturar durante a infiltração. A saturação só ocorreria se a chuva fosse suficientemente prolongada e, além disso, a intensidade da precipitação se aproximasse ou ultrapassasse o valor do coeficiente de permeabilidade saturada do solo na superfície. É possível analisar diferentes eventos de infiltração no tempo e fazer um seguimento do avanço da superfície de falha que se gera no solo pelo processo de infiltração. Como resultado, é possível encontrar naturalmente a superfície de falha mais provável que se gera durante o processo de infiltração mediante a localização da deformação. O método acoplado de infiltração e deformação faz uma relação entre as partículas sólidas e os fluidos. Para as partículas sólidas, ele toma os esforços parciais, o esforço efetivo generalizado, a relação esforço de formação, a sucção, a geologia e a geomorfologia. Para o fluido, ele precisa de permeabilidades, relação, sucção, permeabilidade, equação de águas sólidas, aspectos hidrológicos, aspectos hidráulicos. Se relacionam as equações de partículas sólidas e fluidos e elas são resolvidas numericamente para estudar processos no tempo, processos de infiltração, construção, etc. Componentes do modelo numérico. Quais são os componentes do modelo acoplado de infiltração, de formação? Para um modelo acoplado de infiltração e deformação, se deve levar em conta variáveis de esforços. Os esforços parciais, nos quais se faz a somatória das tensões da fase sólida, da fase líquida e da fase gaseosa, as quais se devem compensar com as tensões aplicadas ao material. O esforço efetivo geralizado, o esforço efetivo e a sucção do material. Se faz necessário também definir uma função de fluência e efeito de sucção. Neste caso, são as superfícies de sobreconsolidação e de fluência, os quais são motivos mediante os parâmetros do solo. Devido ao crescimento ou redução da sucção, apresenta-se expansão e contração das superfícies de sobreconsolidação e de fluência. A curva característica A curva característica, para a qual eu vou fazer os exemplos, ele trabalha com a curva característica proposta por Van Genuyen. A curva característica pode ser representada através de diversos tipos de equações de ajuste. Essas equações são ajustadas a dados obtidos experimentalmente, obtendo-se uma representação matemática da curva característica solo-alvo. A que pode ser usada em uma análise numérica e na previsão de diversas propriedades de solos inossaturados. Para se determinarem os melhores parâmetros de ajuste para cada equação, são utilizadas técnicas de regressão não-linear. As mais simples são aquelas baseadas nos métodos mínimos quadrados. A curva é ajustada de forma que ela passe o máximo possível dos pontos experimentais, sem necessariamente cruzar qualquer um deles. Se faz necessário a saturação efetiva, a qual entra na curva característica de retenção da água proposta por Van Genuyen, e a permeabilidade aguar, a qual é uma função da saturação e a relação de vazios. Se faz necessárias umas outras equações, equações de equilíbrio, no qual o corpo deve fazer a conservação do momento e de forças, a equação de continuidade para a fase líquida e a equação de continuidade para a fase gaseosa. As equações giram assim, para o líquido e para o gás. Se juntam todas as equações de equilíbrio, continuidade e as relações constitutivas do material e todas elas são resolvidas fazendo uso do método dos elementos finitos. A continuação, vou fazer um caso de aplicação, utilizando o código do professor Chão. Nela, você tem um taluge, um solo homogêneo, com um nível de água inicial de 5 metros. O taluge tem uma altura de 10 metros, um comprimento de 15. Para o taluge mostrado anteriormente, se aplicam 3 chuvas. Cada um delas, nos primeiros 200 minutos, tem uma chuva de 1 milímetro por hora. logo após 10 e 200 horas. A chuva 1 tem uma chuva de 10 milímetros por hora durante 30 horas. Logo, a chuva 2 é de 20 milímetros por hora durante 15 horas. E a chuva 3 é a mais intensa, tem uma chuva de 60 milímetros por hora durante 5 horas. Aqui nesta tabela, aparecem todos os parâmetros do solo e os parâmetros hidráulicos, empregados na modulação do taluge, as quais são congruentes com as equações inicialmente propostas. Finalmente, aqui se mostra a distribuição da saturação. Aqui, neste slide, eu vou mostrar o resultado final da distribuição da saturação do taluge mostrado. Pode-se observar como a linha de nível freático começa a aumentar e o taluge começa a ficar saturado. A chuva menor, a chuva maior. Pode-se observar como estes métodos acoplados levam em conta a chuva para fazer uma melhor distribuição da saturação. também para fazer uma distribuição de pressão de água a cada um dos instantes de cálculo. Porque ela vai variando com a quantidade de água que vai entrando no taluge. a distribuição do esforço efetivo geralizado. Agora, para a chuva mais intensa, vou mostrar a distribuição da saturação. Ao igual, se observa o aumento da linha freática e o avanço da saturação com o tempo. Nesses casos, a deformação acumulada me permite ver qual é que vai ser a superfície de ruptura, devido à infiltração da chuva. As vantagens dos métodos acoplados é que eles fazem um análise de muitas variáveis simultaneamente, como são a geotecnia, a geologia, a geomorfologia, a hidráulica, os processos construtivos, a hidrologia, a topografia. As conclusões. Os mecanismos de escorregamento em taludes ou em costas não saturadas são complexos. Porque não se pode adotar uma condição estacionária de fluxo para realizar uma análise realista. Os conceitos básicos da mecânica dos solos não saturados já estão consolidados. O meio técnico sabe como considera o efeito da sucção na resistência do solo e também nas características hidráulicas do solo. Aqui estão as referências empregadas no seminário. Muito obrigado. 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 Obrigado.